Encontros com Jesus Encontros com Jesus Texto bíblico João 3, de 1 a 18 O encontro da lei com a graça O texto de João capítulo 3 relata o momento em que um fariseu, um mestre de Israel, aquele grupo religioso dedicado ao estudo da lei, um homem da lei, chamado Nicodemus, que procura Jesus. Ele está curioso, ele ouve falar de Jesus, então ele quer conhecê-lo. Ele o procura à noite, provavelmente, porque era daquela classe religiosa tão rígida, tão cheia de regras, que ele temia procurar Jesus durante o dia. Ele vai procurá-lo à noite. Então, naquele encontro com Jesus, que ele esperava aprender algo da lei, algo das regras e rituais da religião, ele tem uma lição profundamente diferente que abala a sua vida. Porque na primeira fala dele com Jesus, quando ele se dirige a Jesus, o chamando de mestre, Jesus logo vai dizer para ele que ele precisava nascer de novo. E ele, sendo um homem estudioso da lei, não entendeu o que Jesus queria dizer. E, então, ele fica se perguntando e perguntando a Jesus como poderia ele nascer sendo velho, como entraria no ventre da mãe e voltaria a nascer. E Jesus vai, então, dizer para ele que o nascimento que ele precisava ter era o nascimento do Espírito. Ele tinha nascido da carne e era chamado Nicodemus, agora precisava nascer do Espírito. Uma coisa simples, simples, simples. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem Espírito e é verdade. Então, nós, os homens, temos duas dimensões a trabalhar na nossa vida. Uma é essa divisão física, biológica, daí bios, biologia, o estudo da vida. Então, a gente nasce fisicamente, biologicamente nascemos. Então, nós nos comunicamos com todas as coisas à nossa volta. Mas, para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos nascer do Espírito. Precisamos nascer espiritualmente. A Bíblia chama isso um novo nascimento, um nascimento do alto, um nascimento que vem pelo arrependimento e a fé em Cristo Jesus. E, desse encontro com Nicodemus, surge um versículo que resume todo o Evangelho. Quando Jesus se vira para Nicodemus e diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para você. Que nem eu, nem você, nenhum de nós pereçamos, nenhum de nós nos destinemos ao inferno, mas que a gente tenha a vida eterna, pelo amor que Deus teve por nós, ao mandar Jesus na cruz para apagar o nosso pecado. Mas você já nasceu, você tem um nome, vive nesse mundo, se relaciona com as coisas desse mundo, tem um endereço, tem um RG, tem um CPF. Agora você precisa nascer espiritualmente. Você precisa nascer do alto, o Espírito de Deus precisa produzir arrependimento na sua vida e você, então, precisa pôr a fé em Cristo Jesus. E quando você fizer isso, você vai nascer do Espírito. E aí você vai, então, entender Deus, falar com Deus, se comunicar com Deus. Enquanto isso não acontecer, você está espiritualmente morto, embora fisicamente vivo. Então aproveite o dia de hoje, aproxime-se de Deus, se você ainda não nasceu de novo, arrependa-se dos seus pecados e ponha sua fé em Jesus, convidando para Ele entrar na sua vida, no seu coração e fazer você nascer do Espírito. Você terá dois nascimentos, físico e espiritual, mas só terá uma morte, porque quem nasce espiritualmente só morre aqui nesse mundo. Mas quem não nasce espiritualmente, a Bíblia diz que morre aqui e morre depois daqui. Morre a morte física e morre a morte eterna. Deus não quer que você morra eternamente. Deus quer que você seja salvo e tenha a vida eterna com Ele no céu. Então entregue-se a Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Amém.